E eu gostaria de citar também o caso que pegou um pouquinho, por exemplo, do Casimiro. O Casimiro é um streamer que dialoga com uma parcela da população que a maioria da parte das esquerdas não consegue enxergar. Ele tem um cuidado, e ele explicou isso, eu realmente acredito que seja por uma ideologia própria, de dizer, cara, se eu falar pro meu viewer que eu vou votar no Lula, isso não vai fazer ele votar no Lula. Eu acredito que isso não vai fazer no Lula. Só que quem tá aqui todo dia, ouvindo as minhas histórias, ouvindo as minhas reações, falando o que eu falo ou não, começa a pegar. E se ele se identifica comigo, se ele gosta de mim, se ele vai me dar ouvidos pra eu explicar as minhas vivências, as minhas situações, cara, esse cara pode talvez mudar de ideia, entendeu? Então, os dois são válidos, né? E eu acredito que, por todo o posicionamento, quando teve aquela... Cara, acho que um dos meus vídeos favoritos de toda a internet, de todos os tempos, é o Casimiro reagindo àquela polêmica que teve sobre o super-herói homossexual. Cara, aquele vídeo é sensacional. Entendeu? Acho que eu vou pegar esse vídeo, que é legal a gente rodar aqui e falar sobre isso. Eu vi que você preparou ali um vídeo, se você quiser rodar pra gente. Não, esse aqui é dele declarando voto no Lula, mas vai em cima do que você falou. E eu entendo também, uma coisa, gente, é o cara não querer se posicionar. Isso é direito de... Tanto é direito da pessoa declarar voto, quanto é direito assim, olha, eu prefiro não me manifestar, porque não tem muito a ver com o tipo de trabalho que eu faço, pode inibir algumas pessoas. Gente, super entendo. Agora, o que é ruim, e aí é uma cobrança que eu faço por parte das empresas, é estar na Constituição de 88, que não é vedada a manifestação política dos cidadãos. Então, o seu trabalhador, ele tem direito de manifestar voto, ele tem direito de manifestar uma ideologia. E a gente nem está falando aqui, falando tecnicamente, porque eu converso com cientistas políticos, eu sou formado em filosofia, a gente não está nem falando das pessoas que acreditam em ideologias mais radicais ou extremistas. Eu estou falando da manifestação ideológica dentro do jogo democrático. O problema é que o capitalismo está num tal estado que nem a manifestação legítima da sua ideologia... Eu sou, por exemplo, social-democrata. Eu não posso falar, porque senão eu vou ser chamado de comunista. tipo, é péssimo isso. É péssimo, porque eu não consigo nem explicar direito o que eu penso ideologicamente. Eu acho que quando você veda esse tipo de manifestação, é horrível, porque cria um bicho papão como se fosse os caras da direita pensarem que eu penso a mesma coisa que o cara da esquerda radical do PSOL. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho muito complicado isso. Mas o Kazé fez em 13 minutos uma manifestação de voto pelo Lula que já rendeu 1 milhão e 800 mil views. Vamos ver aqui. Eu vou votar no Barba. Não tem jeito, tá ligado? Porque se o Bolsonaro está de um lado, eu estou do outro. Mas eu entendo a pressão da galera, tá ligado? Só que a galera não entendeu que eu não... Eu vou votar no Barba, porque se o Bolsonaro está de um lado, eu estou do outro. E é isso. Ele tem que ter o direito de falar isso. Pode falar, é. Mesma situação com a Lanzoca também agora, né? Vamos colocar o vídeo daqui a pouquinho. E ele explicou direitinho, assim, do tipo, até as razões, né? Aliás, ninguém precisa explicar o voto. Já começamos aí, né? E tal. Mas ele pegou e não teve a consideração. Explicou. Ele falou, ó, meu tio faleceu. Minha avó ficou ali em cima de uma cama e o cara estava imitando. Isso é péssimo. Isso, assim, é já uma questão de falta de humanidade mesmo, assim. Então, você tem que encontrar representantes. Os políticos, eles nada mais são do que representantes da população. Me assusta muito os valores que alguns políticos têm e que conseguem tantos votos. Me assusta sobre a maneira, porque a gente faz parte da sociedade. Então, assim, a gente tem três grandes forças que nos movimentam, né? Que é a questão da sociedade, a questão da economia e a questão da política. Essas três grandes forças, elas sempre têm ali, ficam ali tendo as conexões ou não, né? E a gente sabe que todo mundo faz parte da sociedade. Todo mundo faz. Você pode não ter poder político nem econômico, mas da sociedade você faz parte. Você pode um dia ter poder político e econômico ou econômico, enfim, mas você continua sendo parte da sociedade. E me assusta muito o posicionamento que foi feito e a gente sabe que é projeto isso. A gente sabe que é projeto. Então, assim, e aí a gente vê também pela própria questão da base. Você falou o nome Lula, você falou o nome PT, você falou... Assim, aí você começa a ser atacado, né? Sobre maneira. Só que perceba que a gente aqui está tentando conversar. Eu acho que o Boulos é muito feliz em relação a isso. Inclusive, ontem lá no Roda Viva, ele falou muito sobre essa questão. Você vai querer conversar com todo mundo? Com quem dá para conversar? Porque diálogo exige-se duas partes, pelo menos. Diálogo, a origem da palavra é justamente sobre dialética. Dialética, duas partes ali. Agora, quando você só tem uma parte que é ataque, né? Isso foi uma das coisas, inclusive, que a gente acabou tomando como decisão, pelo contexto todo, até mesmo para o jogo lá, de não ter um inimigo. Até porque não é sobre isso. Não é sobre isso. O próprio comitê Lula Play, isso foi um consenso do grupo. Se alguém do grupo discorda, manifeste-se. Mas nós concordamos em receber pessoas que são de direita, pessoas que são de esquerda, pessoas das diferentes gradações, mas nós não topamos pessoas que estão fechadas com o atual governo federal. Progressistas. Progressistas, isso. Mas, assim, tem pessoas que são críticas ao PT que estão no grupo. Eu não vejo problema nisso, necessariamente. Agora, a gente não está fechado com essa coisa que a gente estava falando agora há pouco, né? São pessoas que não são profissionais de games, mas têm uma certa habilidade com o setor, enganam todo mundo, e não há uma discussão franca entre o mundo político e os especialistas mesmo do setor. Acho que a gente procurou isso e estamos tendo algum êxito legal. Antes de mostrar o Alanzoca, que foi um vídeo mais pesado, eu vou mostrar só um pouquinho do Casimiro, porque eu quero que a gente dê umas risadas, umas gostosas risadas, vendo o Cazé falando no quadrinho homossexual. É 18 minutos, mas eu vou mostrar só um pouquinho. Está na série B, pô. Pega o caralho. Está de sacanagem, pô. Está brincando, pô. Porra. Isso aqui dá. Gasta esse dinheiro com merda. Um forte, meu saco, pô. Primeiramente, fora Bolsonaro, genocida. E o que você achou foi a demissão do Maurício. O do Maurício? Eu acho que ele foi muito bem demitido. Otário de marca maior. Tem o que fazer. O cara, a galera confunde dar... Irmão, olha só. Já falei isso aqui, cara. Porra, é foda, tá? Aliás, importante dizer, esse Maurício foi eleito deputado, tá, gente? Essa é a maior tristeza desse vídeo. Eu não quero ficar... Já falei sobre isso. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser entender, irmão, simples assim. A galera tem que entender que a opinião de uma pessoa pública, a opinião de uma pessoa pública, ela... Ué, o juiz não deu pênalti? Ué, o Fortaleza empatou? A opinião... Ué. O TDAH. É. A opinião de uma pessoa pública, ela... Multitasse total. É... A opinião de uma pessoa pública, ela reverbera pra caralho, tá ligado? Então, se eu chegar aqui e fizer uma... 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 Um discurso que incentive o preconceito, porque incentiva o preconceito, tá ligado? Aonde nós vamos parar com isto? Pô, irmão, tipo assim, caralho, cara. Quando tu é moleque, eu sou de uma época... Eu sou de 90, né? 93. Quando você é moleque, você aprende, eu aprendi quando era moleque, que viado, viado, era uma ofensa. Eu sabia o que era viado. Eu sabia o que era viado. Tá ligado? Eu sabia. Viado era um cara que ficava com outro cara. Eu achava... Era ofensivo. Tá ligado? Eu aprendi que era ofensivo quando eu era moleque. Era uma zoação. Mas eu não podia ver um cara beijando outro homem, que aquilo ia me fazer ser um cara... Ai, meu Deus, eu não posso ver esse cara... Eu não podia aprender que aquilo era normal, tá ligado? Mas eu aprendi que aquilo era uma ofensa. Entendeu? Eu não posso aprender que um cara pode gostar de um cara. Sabe o que é? Mas eu posso aprender que o cara... É... Beijar um outro cara é algo depreciativo. Porque é isso que é ensinado pra maioria das crianças. Tá ligado? Porra, se você quiser ofender um cara, chama ele de viado, porra. Sabe o que é? Você não pode ensinar pra uma criança que existe isso, que isso é normal, que isso acontece. Que é normal um cara beijar um cara, uma mulher beijar uma mulher. Você não tá ensinando nada. Ninguém me ensinou. Se, porra... Se a minha família tivesse me ensinado a beijar alguém, de repente eu beijava cedo, né? Porque eu beijei quando eu fui velho, tá ligado? Ninguém ensina nada. Ninguém incentiva nada. Tá ligado? Eu vi o Vasco desde pequeno e não vira jogador. Eu lia quadrinho e não virei herói. Tá ligado? Se a minha mãe virasse, se meu pai virasse pra mim e falasse assim, estão num shopping, tem dois caras se beijando, e a minha mãe fala pra mim, porra, isso é normal, filho. Filho, isso aqui é normal. Eu ia virar pra ele e falar, tá bom, mãe. Porra, compra uma casquinha pra mim, por favor. Eu não ia virar pra mim e falar assim, é normal, mãe. Caralho, então me traz um homem aqui que eu quero chupar a pica desse cara agora, por favor. Isso não ia acontecer. Da mesma forma que se tivesse um cara beijando uma mulher, minha mãe ia falar assim, olha, filho, tem um cara beijando uma mulher, tá vendo? Isso é normal. Eu ia responder pro cocô, mãe. Porra, tem como comprar um macolosso pra mim? também a política, tá, gente? Sabe o que não é normal? É um presidente da república dizer que todo mundo que quiser vir pra cá pegar a mulher brasileira, pode. Isso não é normal. Isso é falta de decoro. É crime de responsabilidade, inclusive. É uma coisa absurda isso. Então, assim, aí você vai pensar assim, ah, não tem como se posicionar. Peraí, gente. Não tem cabimento isso. Existe uma fala que é a minha parte favorita desse vídeo, em que o Casimiro, ele pega e fala sobre essa onda que tá tendo, né, de ficar questionando filmes, ficar questionando jogos que não fazem sentido, só querem lacrar e não sei o quê, todo esse discurso, né? Que aí ele fala, pô, mas qual que vai ser a história pra você achar que é normal um super-herói ser gay, né? Cara, ele é. Não tem história por trás disso. Ele simplesmente é. Não tem como você falar que, pô, o cara tava lá, ele caiu, tava de bunda pra cima, caiu um arco-íris no cu dele. Cara, isso não existe. Não tem como você falar, criar um... Não tem porquê, nem como você criar um arco pra falar o porquê aquela pessoa tem o... né, se identifica ou é o que ela é. Né? É uma coisa... E é a parte minha favorita desse vídeo. É essa aí. E por outro lado, por exemplo, na área de games, né, você ter como recompensa... Também dos filmes, também tem muito isso. A recompensa é o beijo com a mulher, é você ter a mulher, é você salvar a princesa, sabe? Esse negócio de tipo é o brinde ali. Isso daí, pra um monte de gente... Propaganda de cigarro, né? É, pra um monte de gente pode não ser incômodo. Mas pra mim, por exemplo, sempre foi. Sempre foi. Então, como estar alinhada com isso? Não tem como. Por isso que a gente está dentro da indústria, por isso que a gente está colocando a cara na tela, por isso que a gente está falando, não tem como ser conivente com isso. Hoje, não tem. Por isso que a gente tem... Fala que enche a sala, né, Érica? É. Tchau, tchau.